Então vamos lá! Recentemente eu me deparei aqui com perguntas que eu respondi em vídeos muito antigos, mas que vocês continuam querendo saber, né? Quanto dinheiro você precisa pra viver de renda e nunca mais trabalhar? Dessa vez a gente vai dar um olhar um pouco diferente do que normalmente é feito no mercado financeiro, né? A gente costuma fazer conta, ah, é chegar no primeiro milhão, sei lá o quê. Só que essas contas, quando você fala, ah, eu preciso de quanto pra viver? Eu preciso de um milhão, um milhão e meio, sei lá o quê? Elas não dizem respeito, normalmente, ao seu padrão de vida. A gente precisa estabelecer algumas coisas aqui pra você entender como definir a hora de viver de renda. Antes de mais nada, quem é o Sardim Raiz vai deixar aquele like na confiança porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é o Sardim Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever no canal. Se o vídeo te agregar e te trouxer alguma informação que você ainda não tinha. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir o meu broco. Eu sou especialista em broco aqui, eu vou abrir o meu broco pra ajudar você com algumas coisas aqui. Então eu preciso que você faça essa análise aqui junto comigo. Essa análise aqui é a fundamental pra gente definir. É isso aqui, normalmente, que a gente faz dentro de um processo de consultoria, né? Quando você tá fazendo uma consultoria com um cliente que tem muito dinheiro, é isso aqui que é feito. Eu vou te ensinar do jeito que você realmente deveria fazer pra considerar a realidade. Então é assim, você vai pegar agora e somar todos os seus custos de vida. Isso consiste agora em somar quanto você paga de aluguel, se você paga, quanto você paga de PTU e tudo. Você precisa levantar todos os seus custos. A maneira mais simples de fazer isso é observando as suas contas, né? Então se você pega ali a sua conta corrente, você vai pegar a conta corrente dos seus bancos, que não aparece ali, mas o cartão de crédito é cobrado na conta corrente. Então só avisando, porque alguns bancos fazem a separação, eu não quero que ela seja feita aqui. Por isso que eu falei conta corrente do seu banco ou dos bancos, se você tem mais de um. E aí você vai fazer uma conta pegando quanto você gastou de dezembro até final do mês de maio aí. Você vai estar vendo esse vídeo já próximo do finalzinho. Qualquer coisa espera o cartão virar, você sabe a data do seu cartão direitinho e vai considerar. Toma cuidado só para o banco não lançar investimento. Tem banco que lança, o Bradesco lança, né? O Itaú também, se não me engano, ele lança ali porque ele vai investindo e tirando o seu dinheiro. Atrapalha um pouco fazer essas contas. Então você vai ter que tirar esses valores, né? É possível copiar e colar na planilha, eu já mostrei para vocês como é que faz isso. Não vou ensinar aqui de novo, né? Se você não der conta, faz na unha. Por quê? Porque se você tenta lembrar de cabeça, tipo assim, ah, quanto que eu gastei de aluguel? Quanto que eu gastei de sei lá o quê? Você não vai considerar o sorvetinho que você tomou com a namorada. Você não vai considerar um brinquedo que você comprou para a criança. Você não vai considerar os presentes de Natal que você comprou. Só que daí é mentira, né? Porque se você fosse viver de renda, você não ia ter que continuar tendo esses gastos. Vai ter que comprar o presente, etc. Quando você colocar aqui, você vai ter um número gigantesco, né? Vai ter aqui um monte de linhas e tal. E aí você vai fazer essa somatória. No geral, você vai chegar aí no seu custo. Então, beleza. Ah, 200 mil, Raul. Foi o que eu gastei. Seis meses aí, né? De dezembro até agora, eu gastei em média 200 mil. Ou seja, em meio ano você gastou 200 mil ou gastou 100 mil. Cada um vai gastar aquilo que tem próximo, né? A média aqui de vocês do canal vai ser um gasto entre 70, né? E um pouco acima disso. Ah, ô, a galera aqui é rica. Exato. Pessoal aqui gasta em média uns 11 mil por mês. Então, 11.600, né? Mais ou menos aqui foi o que essa pessoa gastou aí nesses meses. Com esse valor em mãos, né? Aqui você poderia pegar esse valor e anualizar, né? Pode trazer ele para anos. Então, quanto que é? Em 12 meses é só multiplicar, né? Só dobrar esse aqui. Beleza, eu tenho 140 mil. Esse é o orçamento que eu preciso por ano, considerando tudo isso aqui. O que não entra nessa conta aqui que você vai ter que excluir? Os investimentos, tá bom? Ah, se você está vivendo de renda, né? Espera-se que você não esteja investindo parte do dinheiro ali. Então, você precisa de uma renda de 140 mil por ano para viver, que dá 11.600 por mês ali de gasto. Esse é o seu padrão de vida atual. Aí aqui, você precisa ser sincero consigo mesmo e responder, né? De 0 a 10, o quão satisfeito eu estou com esse padrão de vida? Então, aqui você vai ter que ser sincero, porque muitas vezes você pode falar, pô, minha vida não é ruim. Então, 7 ali. 7 sem trabalhar é 10, não é? Opa, é 10. É isso, porque tipo, ó, se eu estou com 7 de padrão de vida, se eu não tiver mais que ir para o trabalho, eu considero que é 10, né? Então, para algumas pessoas não. Aí você vai ter que ser sincero aqui e compreender isso. Muitas vezes é nesse ponto aqui que as pessoas se embananam. Por quê? Porque normalmente as pessoas associam a ideia de investimento a ficar rico, a comprar Ferrari, morar numa mansão, a sei lá o quê. Galera, sinceramente, não tem luxo maior que poder fazer o que você quiser da sua vida, né? Quanto antes você conseguir ajustar os seus custos para não ter essa necessidade financeira tão gigantesca do outro lado, você vai conseguir ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Eu fiz isso aqui, por exemplo, no ponto ali quando eu tinha uns 25 anos de idade, eu decidi que eu ia vender o carrão e mudar algumas coisas no meu padrão de vida para que eu já pudesse viver de renda. Mas o que eu estava buscando não era deixar de trabalhar, o que eu estava buscando era conforto psicológico. Cara, se tudo der errado, eu não preciso fazer mais nada da vida que minha vida já está garantida, né? Com esse dinheiro eu já pago meu aluguel, já faço minhas coisas, já posso mudar de país. Se o Brasil não tiver muito legal, né? Eu posso ir ali para uma Argentina da vida, posso ir aqui para um Uruguai. Para os Estados Unidos não dava ainda porque o dinheiro é pouco, né? Na época ali que eu calculei não tinha tantos milhões ainda. Mas assim você consegue chegar lá. Beleza, agora o que você vai fazer com esse número? É a coisa mais fácil do mundo, né? Você vai pegar aqui os seus 140 mil, vai jogar na calculadora. E aí eu sei que você não gosta de matemática, então você pode fazer assim, divide por 8%. Isso aqui nem é possível, né? É 0,08, mas eu sei que você quer dividir por 8%. Aí você pega isso aqui, 140 mil, divide por 0,08. Por quê? Porque a rentabilidade, né? 8%, 8% ao ano em média. Você vai chegar num número mágico aqui, 1 milhão 750 mil, que você precisaria para gerar de retorno em média isso aqui. Raul, é correto esperar uma rentabilidade de 8% ao ano? Porque eu estou ouvindo falar na internet que a inflação é bem maior do que a observada, e que sei lá o quê, e que o dinheiro vai perder o poder de compra ao longo dos anos, e tarará. Se a gente volta, aqui eu já fiz média, Selic, Ibovespa e inflação, né? Mostrando para vocês que a média gira em torno dos 8%. Eu até atualizei essa planilha, trouxe alguns anos a mais recentemente, eu tinha colocado ela com uns anos a mais, mas aqui está até 2020. A gente está pensando numa expectativa futura ali? E aí você vai ver que o Ibovespa chega em 14%, a média da Selic chega em 16,52%, e a média da inflação aí foi em 8,63%. Tirando um pelo outro, você vai chegar mais ou menos nesses 8%. Você vai ver que no Ibovespa não deu, mas também depois do ano de 2020 ele deu de novo, né? Porque depende do ponto de observação que você está fazendo ali. É claro que isso aqui pode escapar, uma inflação, alguma coisa, mas eu peguei essa atualização patrimonial, eu não estou com o mesmo notebook aqui, senão eu poderia mostrar para vocês agora, eu peguei essa mesma inflação e calculei, e considerei em, pô, litros de leite, considerei em arroz, considerei com alguma cesta de serviços, diferente um pouco do IPCA, né? Considerei aluguel na minha região, em Goiânia se valorizou muito e tal. Não ficou tão distante dessa realidade, não. Em alguns casos a inflação até ficou menos pior ali, em outros casos ficou muito pior. Eu diria que não tem um nível de confiança 100%, mas que ele se aproxima, ele se aproxima ali e dá para você brincar nisso aí. Então, você descobriu aqui que você precisa de 1.750.000. Só que na verdade, né, você não poderia subtrair toda a sua rentabilidade se você vai viver de renda ainda jovem. Então aqui, esse 1.750.000, ele ainda é um número um pouco verdadeiro, né? Ele é um número que é na linha. Por quê? Porque se você considerou que isso é 11.600 e tarará, se você sangrasse isso, aí sim você estaria exposto à inflação, porque ao longo do ano rende 8%, você consome 8%, né? Você consome os 11.600 e aí você teria um problema. Então, o que eu recomendo você fazer aqui? Aqui agora você não vai gostar, né? Pega os 140.000 por ano e aí na hora de dividir, pode considerar aí um 6%. e aí mudou bastante, porque agora você precisa de 2.300.000. Porque aí você vai estar considerando um certo grau de reinvestimento. Raul, mas os meus investimentos podem se valorizar mais que isso, pode ser uma ação, pode ser um fundo imobiliário. Legal, realmente, né? A gente tem crescimento nos investimentos. Mas é melhor você se planejar, e lá na frente você errar para mais, né? E aí, pô, muito mais dinheiro do que eu precisava ou para menos? É melhor errar para mais, né? É melhor errar para mais, porque a gente não quer deixar aqui de viver de renda depois ou perder esse conforto psicológico para poder mexer com isso. Se você quiser trabalhar com um pouquinho mais de segurança, o que a gente faz com os clientes aqui é normalmente trabalhar com a faixa de 6%, né? Faixa de 6%, você consegue até moedas mais seguras do que o real, etc. E olha, hoje, no Brasil, se você usar insumos, debêntures, etc, você tem um patrimônio um pouco maior, para você se organizar, você consegue uma rentabilidade bem maior que essa, tá? Tem até debênture mais 9, né? Incentivado, então, sem imposto, sem nada. Então, assim, você consegue. O problema é que eu não quero que você use essa conta, mas se você conseguir, você consegue, tá? É só para a gente aterrissar, que realmente a gente tem que ter uma gordura aqui para queimar, num caso desse. E aí, eu já expliquei para vocês. A partir do momento que você tem isso, você vai provisionar o ano que vem. O primeiro ano que você vai viver de renda, na verdade, é o ano que você vai usar a renda para o próximo ano, né? Então, você demora um ano a mais do que você se planejou para aposentar. Aí, agora, como é que chega nisso aqui? Aí, você já sabe, né? Calculadora de juros, compostos, investidores Sardinha. Primeiraça do Google, ó. Calculadora de juros, compostos, investidores Sardinha. A única do Brasil, grátis e sem anúncios, né? Você vem aqui no valor inicial e coloca aí quanto você vai conseguir investir para ver que etapa que você vai conseguir viver de renda. Aí, aqui, agora, é que tora o cristão, né? Pô, eu vou investir um 2.350 por mês aqui para o cara que está gastando nessa faixa, né? Pô, se você gasta 11.000 por mês, eu espero que você tenha a decência de investir pelo menos 2.300, né? Deveria ser até mais, né? Deveria ser até mais, mas assim, vamos pelo menos isso aqui. O cara vai investir 2.350. Para a fase de acumulação, se for prazos curtos, você pode até usar um 12, tá? Para a fase de acumulação. Prazos curtos inferiores a 10 anos, você atingiria 528 mil, não deu, né? Então, aqui, quanto o cara precisaria? Olha que loucura, ó. Fica difícil, né? 5.000. Ou ele teria que começar com 150 mil, o cara vai mais rápido, dá aquela acelerada no processo. Você viu que ainda assim não deu, ó. 150 mil e 9.000 por mês ainda não deu, ó. Aí sim, aí sim. 9.000 por mês o cara consegue chegar naquilo ali. Agora, para você que é um cidadão respeitável, ganha aí seus 4.000 cruzeiros por mês, como é que você vai fazer essa conta? É diferente. Para você, você vai colocar lá a campanha dos 1.500 cansados, né? Botou aqui a campanha dos 1.500 cansados. Joga aqui a sua idade de vida. Quanto tempo você vai demorar para chegar na brincadeira? 25, 35, você vai ver que demora um tempo. 35 passou, hein? 32 aqui, a gente conseguiu até mais do que precisava. 31 anos, então, você vai levar até chegar a viver de renda. Quer mudar essa brincadeira aqui? Aí você precisa ganhar mais dinheiro, né? Eu posso te mostrar a realidade, eu não posso fazer milagre. Aí o cara chegou ali, está com 14.000 de renda, joga uma parte no investimentozinho bacana e vive com a outra parte aqui e vai ficar tudo certo, vai reinvestir numa parte para nunca se desvalorizar. A conta que você tem que fazer, então, é só essa. Te ensinei a fazer a conta aí. Agora, o mais difícil não é fazer a conta. E nem investir o valor. O mais difícil é aterrissar o tamanho das nossas necessidades, né? Para o quanto a gente quer investir. Porque, assim, uma pessoa que está buscando um orçamento de 140 mil por ano e ela está investindo somente 1.500 reais por mês, ela está um pouco descorrelacionada da realidade. E daí o tempo vai cobrar isso dela, né? Por quê? Pode ser um menino de 20, ele vai conseguir com 51. E lembrando também que esse número é muito frio. Ele é muito frio e não considera as nuances da vida. Toda vez que você vai pegar isso aqui, é um número muito frio. Por quê? Muitas vezes, você que se interessou por investimento, você já tem aí os seus 30, 35 e você vai jogar na conta até um pouquinho mais que isso. Mas você não está considerando aqui que a sua vida pode ter um sobressalto, né? Não está considerando aqui, por exemplo, poxa, e se eu me especializar nisso aqui? E se eu... Ah, eu sou advogado, hoje em dia estou trabalhando numa firma? E se eu sair abrir minha própria firma? Ah, eu estou trabalhando numa área, hoje estou talvez fazendo um estudo, vou migrar, vou virar um desenvolvedor, né? Ou vou fazer outra coisa da minha vida? Ou vou tentar empreender? E aí isso aqui pode tanto diminuir quanto pode alongar, né? Porque você pode ter um problema ali e tal. É interessante nunca deixar de ter um planejamento financeiro que em 30 anos te desescravize. Então você precisa, precisa ter um planejamento financeiro. Porque aí você, pelo menos, se tudo der errado, você está fazendo isso aqui. Não se meta a empreender, a fazer sei lá o quê, com o dinheiro que você vai precisar para quando você estiver um pouco mais velho. Porque eu já vi gente que toda hora a pessoa muda de sonho e aí ela pega o dinheiro que ela investiu ao longo de 5, 7 anos, aí vai, pega tudo e investe num sonho, né? E aí, toda vez que você pega tudo e investe num sonho, se esse sonho não dá certo, aí você começa de novo e começa de novo. Essa parte aqui, você tem que colocar na sua cabeça que ela não te pertence. Se você, nos próximos 30 anos, você não sabe como é que vai estar a sua vida financeira, você está vivendo errado. Desculpa, eu sou obrigado a te falar aqui uma coisa que talvez ninguém nunca te disse. Se nos próximos 30 anos não existe nenhuma chance de você estar vivendo de renda, pelo menos nos próximos 30 anos, você está fazendo alguma coisa de errado. E aí você precisa reestabelecer isso aqui. Ou diminuir o tamanho desse sonho, ou diminuir o tamanho desse gasto e tal, reposicionar, ou parar de ser sonhador doido e ficar botando dinheiro toda hora em coisas. Às vezes você já está com 45 anos na cara e toda hora falando, vou meter um sonho, agora estou com 60 anos, vou meter mais dinheiro em sonho, cuidado com isso, não fica pôndo ficha toda hora. E lembrando também que muitas vezes você já está aí, não tem mais 30 anos para poder investir aqui, mas já construiu um patrimônio, eu tenho uns lotinhos, tenho um negócio. Daí você botou aqui, por exemplo, uns 150 mil, em 20 anos você chegou já nos 1.500 ali, 1.500.000, e aí você chega lá embaixo, estou gerando uma rendazinha de 1.900.000. Aí Raul, pô não, meus lotezinhos, meus trens já valem mais, tem apartamentozinho que eu estou usando para alugar, pô botou 270 mil aqui, você acelerou muito o processo, não é por quê? Porque o valor que você coloca aqui, o primeiro aporte, ele é o que mais vai render ao longo dos anos, isso é uma coisa que as pessoas não entendem. O esforço que você tem que dar agora para os seus aportes, a vida é injusta, é o que mais vai render. Se você pegar aqui, por exemplo, olha o efeito da coisa, esses 1.500 que está entrando ali, ele faz muita diferença? Faz, mas se você tirar aqui, não botar mais nada, não botar os 1.500 começando grandão, você ainda chega com 1.258.000.000. Então, a importância é aportar bem o dinheiro que você está aportando agora. Muita gente pensa, quando eu aprender, eu invisto melhor, meu lindo. Esse é o que mais tem tempo para render, né? O primeiro dinheiro que você coloca é o que mais tem tempo para render. Se você erra nele, se você dilapida o patrimônio aqui, vamos supor, eu estou fazendo uma puta... Decidi fazer sozinho, peguei aqui 270 mil, e aí eu botei e dei um pouquinho errado no começo, até eu aprender, até eu madurar, virou 200 mil. Olha a diferença que vai fazer. Você perdeu 400 lá na frente, no longo prazo. Ah, perdi mais ainda. Perdi, fiquei com 150 mil, virou 699 mil. Loucura, né? Se perdeu 600 mil com a decisão que você tomou agora, que para daqui 20 anos você não consegue corrigir. Então, tem que tomar muito cuidado para não sacrificar esse primeiro patrimônio seu agora. Deu para entender o quadro geral? Bem claro. O quadro geral é esse aqui. Eu quis trazer um horizonte um pouco mais palpável, porque eu sei que aqui não me segue só molecada, né? Não me segue menininho de 19, 20 anos. Eu não tenho muito esse público. Na internet tem muito essa galera. Aqui vocês, eu sei que vocês já têm aí, pô. 35 cansado. Sabe como é que é o 35 cansado, né? É porque é 35 ou mais. 35, 50, 60, 65. A gente tem aqui também um público grande, né? A partir dos 70 anos ainda é. 2% da nossa audiência. Então, em milhões é muita gente. Eu sei, muitos de vocês que estão aí que já não atendem você a essa ideia de, pô, daqui a 30 anos eu fico rico. Então, avalia quanto é o tamanho do seu patrimônio agora. Avalia quanto você precisa para viver de renda. De forma dura. Não vai de igual criança. Ah, eu gostaria de morar no sítio do pica-pau amarelo. Meu lindo, você tem 30 anos. Não dá. Deveria ter pensado nisso antes. Vai empreender, fazer alguma coisa. E pode ser que isso funcione. Agora, a gente precisa ter um plano B, né? E o plano B tem que ser esse aqui. Esse daqui é o plano B da realidade. A realidade bate a tua porta. Três batidinhas. Quem é? É a realidade. Então, isso aqui funciona desse jeito. Raul, quero ajuda para construir essa carteira. Tenho patrimônio, mas tenho medo de pegar e botar dinheiro em bolsa. Tem que ter medo mesmo, mas por isso você tem dinheiro. Quem não tem medo, não tem dinheiro. Tenho um receio. Não sei como é que eu posso fazer e tal. Hoje eu tenho um patrimônio muito grande, ou pequenininho. Estou começando aqui agora e tenho receio, tenho esse patrimônio, não sei como é que eu vou fazer. Você me ajuda? Ajuda. Só você, ó, auvp.com.br, clica no botão Faça Sua Análise de Perfil. E aí, como é que funciona? Aqui tem dois caminhos para você que esse mesmo formulário leva a dois caminhos. Você vai preencher ele para mim. No final, um dos nossos especialistas vai te chamar no WhatsApp. Aí o cara vai chegar e dizer, opa, fulano, tudo bom? Tal, como é que está? Eu li aqui seus objetivos, isso aqui faz sentido. Você pode entrar na UVP. Aí o cara vai falar para você, bem-vindo à UVP. Pode entrar, Ah, o meu sonho é é comprar o Burj Khalifa. Eu ganho 1.500 por mês. Não dá, não dá. A gente trabalha com realidade aqui. Aí vai te falar, ó, não funciona para você. Em outro momento, você pode entrar na UVP. Por quê? Porque eu não quero te frustrar. Você vai entrar aqui. Aí você vai achar que vai ficar rico da noite para o dia. Sei lá o quê, não resolve. Eu não vou conseguir fazer ficar rico da noite para o dia, né? E aí, como é isso, a gente avisa aqui para as pessoas. E aí você não consegue aprovar. Pode tentar de novo, em dado momento, na hora que você estiver um pouco mais maduro. Assiste aqui mais uns vídeos. Aí você vai pegar além do treinamento, eu precisava de alguém para dar uma olhada no meu portfólio. Tenho vários imóveis, tenho várias coisas, sabe o quê? Sou rico, né? Em resumo, é isso. Avisa, ô, eu sou rico também. Além do treinamento, eu sou rico. Aí a gente vai te encaminhar também para uma consultoria especializada. Pessoal que sabe mexer com abrir conta no exterior. É esse tipo de coisa para levar seu dinheiro, holding offshore. Jurídico, né? Coisa, formalização para você ganhar mais dinheiro e pagar menos impostos. Então, isso aí também a gente resolve aqui. E lembrando, entrou na UVP, não funcionou para você, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode consultar nosso nome no Reclama Aqui. Nada, tá? A gente não tem nenhuma reclamação. Três anos aqui no Reclama Aqui. Verificado, pode ir lá consultar. É um site que a gente não controla e a gente está aí sempre com o nosso nome limpo e libado, fazendo um trabalho muito bacana. Isso vai ser muito bem-vindo. Vai ser um prazer te ajudar a fazer não só essa conta aqui, como contas ainda mais avançadas. Então, bem-vindo. Beijo para vocês. Até mais.